Chegamos aqui na Green Car, pra você tem aquelas ofertas exclusivas, maravilhosas, começando com aquele SUV muito bacana, que é o nosso EcoSport 2021. Esse carro, gente, ele é completinho, tá? O som, perfeito, o carro tá lindo, acabamento top, top, e tem preço especial. Mostra mais detalhes do carro aí, Reinaldo. Pra você, da TV do carro, ele completinho, por R$ 79.900, é o EcoSport SE. Agora, do lado, tem esse Voyage, que também tá valendo muito a pena, a versão Highline, automático, ano 2015, completinho, motor 1.6, e o preço, R$ 43.900. Esse carro, gente, olha, tá com o interior perfeito, você pode fazer um test drive pra comprovar. Vamos falar agora do Prisma, ali, olha, o Prata, já tá até com bichinho de pelúcia pra alegrar aí, olha, a sua imagem. Ele é ano 2017, completasso esse carro automático, 1.4, versão LTZ, por apenas R$ 65.900. Ele tem airbag, ABS e couro. Não perca tempo, corra aqui pra grincar.